Galo, Galo! Galo, Galo! Fala aí rapaziada da TV Galo, quem fala é o João Vitor, atacante do sub-17 do Atlético. Hoje eu fiz meu primeiro gol pelo Atlético, confere aí. Rapaziada da TV Galo, eu sou o Neto, meio campista do sub-17 do Galo. Me cuide fazer o segundo gol de pênalti, confere aí. Fala aí galera da TV Galo, aqui quem fala é o Isaac, capitão da equipe sub-17 do Atlético Mineiro. Confere aí o terceiro gol da nossa vitória no dia de hoje. Nós conseguimos fazer dois bons jogos contra o América, oscilamos mais do que o normal, mas a gente previa isso também. Nós estamos aí meio que reconstruindo a equipe, nós temos muitos novos jogadores na equipe. E isso faz parte, a gente está preparado para quem vier do outro lado no próximo confronto. Mas o mais importante foi que a gente já começou a ter de novo uma cara de equipe se fortalecer e uma cara de uma equipe competitiva que está brigando por um título importante. Com mais uma vitória sobre o América, desta vez por 3 a 1, o Atlético garantiu presença em mais uma decisão estadual. Atual bicampeão do torneio, o time comandado por Leandro Zago espera o vencedor do duelo entre a MDH e Cruzeiro para saber quem será o adversário na decisão deste ano.